Bino vive em Timor-Leste, um país lusófono. Antes mesmo de ele ter idade o suficiente para falar, sua mãe já sonhava em colocá-lo em uma escola internacional onde ele pudesse aprender inglês. Embora ela soubesse que esse era um sonho um tanto quanto caro, essa seria a única maneira de encontrar professores que ensinassem inglês. Ela queria melhor preparar Bino para quando ele fosse para a faculdade ou se escolhesse uma carreira internacional. Após procurar várias escolas internacionais caras, o pai de Bino viu uma placa próxima à igreja anunciando a Escola Internacional Adventista de Timor-Leste. Ele fez um telefonema para a escola a fim de obter mais informações e soube que as mensalidades eram significativamente mais baratas do que as outras escolas que ele havia visitado. Assim, quando Bino alcançou idade suficiente para ir estudar, seus pais o matricularam na Escola Internacional Adventista. Quando chegava da escola, sua mãe pedia que ele lhe ensinasse algumas palavras em inglês que ele havia aprendido na escola. Mas o inglês não foi a única coisa que Bino teve a oportunidade de aprender na escola. Ele também aprendeu sobre histórias bíblicas e contou à sua mãe sobre Davi e Golias, Jonas e o Grande Peixe, Jesus e o menino cujo almoço alimentou mais de 5 mil pessoas. A mãe de Bino adorava escutá-lo contar histórias bíblicas. Foi então que os pais de Bino começaram a ler a Bíblia. Às vezes, quando tinham perguntas sobre o que estavam lendo, pediam ajuda ao pastor da Igreja Adventista. Depois de pouco tempo, os pais de Bino decidiram se unir à Igreja Adventista. Hoje, Bino e seus pais vão para a escola juntos. Seus pais trabalham na instituição como cuidadores. Graças à Escola Adventista, a família inteira agora fala inglês. Mas o mais importante, eles amam a Jesus de todo o coração. A Escola de Bino está crescendo rapidamente. Muitas crianças querem frequentar a escola, mas moram muito longe. Por isso, um dormitório foi construído, para que as crianças pudessem morar na escola para ter aulas e aprender sobre Jesus. Parte do nosso pacto ajudou no crescimento da escola e a espalhar o amor de Jesus a muitas pessoas na ilha de Timor-Leste. Sempre que nossas ofertas são distribuídas conforme sugere o plano de ofertas combinadas, fazemos um pacto com Jesus de alcançar mais almas para Ele, não apenas onde congregamos, mas também de forma regional e internacional. De acordo com o que este plano sugere, 50, 60% de nossas ofertas apoiam a missão da igreja local. 20, 30% apoiam as necessidades missionárias regionais, supervisionadas pela missão ou associação, união e divisão. E 20% são enviadas para o Fundo Mundial de Missões, onde são distribuídos equitativamente a todos os projetos, iniciativas e instituições missionárias aprovadas mundialmente. Ao seguir a sugestão do plano de ofertas combinadas, seguimos o convite de Jesus para alcançar o mundo com o Evangelho. Que possamos colocar nossos desejos em último lugar e primeiro Deus!